Tão importante quanto identificar uma oração reduzida é a habilidade de utilizá-la para conferir maior fluência aos textos. Essa é uma das principais funções desse tipo de oração. Para que isso fique mais claro, a gente vai aqui para um fragmento da notícia relatória apresentada à ONU, denuncia encarceramento e extermínio de jovens. Foi publicada pela agência Brasil, aqui na data que consta na fonte, e é uma versão adaptada para que fique mais evidente a necessidade de se dominar o uso das orações reduzidas. Bom, vamos à leitura do fragmento. Um aspecto positivo do tal relatório, que como se percebe pelo título, denuncia aspectos ruins da maneira como os jovens são tratados no Brasil, esse relatório aponta ainda um aspecto positivo. Foi que diminuiu a exploração econômica da criança e do adolescente, apesar de que tenha havido aumento de 1,5% dessa exploração entre pessoas de 10 a 13 anos. A maior parte da população infanto-juvenil que trabalha tem entre 14 e 17 anos e está nessa condição por motivos que se ligam ao tamanho da família, à renda e à escolaridade dos pais. Para a ANSED, tais aspectos devem nortear as políticas públicas para que o Brasil cumpra o objetivo de erradicar o trabalho infantil. Bom, na versão original, insisto, não havia esse problema, mas com essa adaptação, você deve ter notado um uso excessivo desse conector Q. Isso acontece aqui em que diminuiu, aqui em que tenha havido, aqui em que trabalha, aqui em que se liga, aqui em para que o Brasil cumpra. Veja que, devido à versatilidade desse conector para relacionar orações, é bem possível que um enunciador mais descuidado use excessivamente esse mesmo recurso. O que é ruim, porque cria um efeito, ou cria uma impressão, de que esse enunciador dispõe de poucos recursos linguísticos para relacionar as orações em um período. Parece que sempre que é necessário estabelecer essa relação, ele recorre a um recurso só. Para minimizar esse problema, é possível recorrer às orações reduzidas. Aqui, por exemplo, em vez de um aspecto positivo foi que diminuiu a exploração econômica da criança e do adolescente, seria possível usar um aspecto positivo foi diminuir. Diminuir a exploração da criança e do adolescente. Em vez de, apesar de que tenha havido aumento, poderia ser, apesar de ter havido aumento de 1,5%, por aí vai. Em vez de, a maior parte da população infantil, infantil juvenil que trabalha, poderia ser, a maior parte da população infantil juvenil trabalhando, tem entre 14 e 17 anos. Motivos que se ligam ao tamanho da família, poderiam ser motivos ligados ao tamanho da família. Políticas públicas para que o Brasil cumpra o objetivo, poderiam ser políticas públicas para o Brasil cumprir o objetivo. Note que uma redução que justifica esse nome oração reduzida é não mais se usar aqui esse conector Q quando se relaciona uma oração à outra. Para que você veja aqui uma versão, portanto, com as reduzidas, teremos essa nova versão. Um aspecto positivo foi diminuir a exploração econômica da criança e do adolescente, apesar de ter havido aumento de 1,5% dessa exploração entre pessoas de 10 a 13 anos. A maior parte da população infantil juvenil trabalhando tem entre 14 e 17 anos, e está nessa condição por motivos ligados ao tamanho da família, a renda e a escolaridade dos pais. Para a ANSET, tais aspectos devem nortear as políticas públicas para o Brasil cumprir o objetivo de erradicar o trabalho infantil. Como você pode notar, aqui são usadas diferentes orações reduzidas. Aqui, em diminuir a exploração, ter havido aumento, o Brasil cumprir, temos exemplos de orações que podem ser classificadas como reduzidas de infinitivo. Infinitivo. Aqui, diminuir a exploração é uma reduzida de infinitivo. Aqui, a forma verbal trabalhando aparece em uma reduzida de gerúndio. Aqui, adiante, ligados ao tamanho da família, nós temos um caso de reduzida de particípio. E, em cada um desses casos, a redução daquela oração desdobrada fez com que a repetição do que deixasse de existir, o que contribui com a fluência do texto. Obrigada. O que é isso?